Fala galera, aqui é o Bruno Neves, o Furious Airsoft, trazendo mais um vídeo de um jogo de Airsoft. Bom galera, nesse jogo aí eu joguei com aquela Glock G17 da WE, a Ivory. Foi uma das poucas oportunidades que eu tive pra jogar com ela, então eu aproveitei. Bom, nesse vídeo aí eu espero que vocês não reparem a lentidão minha, porque eu tinha sofrido um acidente de bicicleta e fiquei tudo com o joelho com 5 pontos e fui jogar Airsoft, né? Bom galera, esse jogo foi no Strike Zone, a nossa equipe foi convidada e a gente compareceu mais ou menos com umas 8 pessoas, eu não me lembro, mais ou menos isso. Bom galera, eu vou deixar vocês aí com o vídeo, até mais! Olha meu joelho É nesse muro aqui, ó, no muro mesmo, bem no muro Eu tô vendo aí Olha meu joelho 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 Eu vou deixar você aí Olha que... Rendida aí, irmão Rendida aí, irmão Morte, Morte, Morte 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 Bom, galera, o vídeo foi curto, foi um CQB, foi jogado Eu queria agradecer muito o convite que foi realizado a nossa equipe A gente gostou muito do gaming, muito obrigado Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal Até o próximo vídeo, galera Fui!